Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo E hoje estamos aqui para celebrar uma aniversária Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Meus amigas Ae... Pasa Benjamin! A Benjamin! Eu quero Eu quero fazer a minha mão A minha mão A minha mão A minha mão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau